Gente, apenas para lembrar a todos que ontem publicamos a nova tarifa de transporte público. Só que, deixa claro, é a tarifa técnica. Para o usuário não vai ter nenhuma diferença. Continuamos esse ano com a mesma tarifa valendo de R$ 3,50. O que quer dizer a tarifa técnica? Infelizmente, como o governo do estado retirou, voltou a colocar imposto em cima do combustível do transporte público, que é uma barbaridade, a gente colocar imposto em cima do transporte público, que é uma concessão municipal. Mas, infelizmente, faz parte dessa instabilidade do governo do estado. Estamos esperando o próximo governador quais são as medidas que serão tomadas nesse sentido. E, enquanto isso não acontece, obviamente, o que passaremos a fazer será subsidiar a tarifa, de maneira que o valor para o usuário fique exatamente o mínimo. Não tem nenhuma alteração. É um momento em que não pode acontecer aumento de tarifa para o público. E é muito simples. É um momento de retomada da economia. A gente precisa retomar o número de passadeiros, incrementar o número de passadeiros. E qualquer aumento inibiria o uso do transporte público. Então, isso não pode acontecer. Justamente tudo o que a gente está fazendo para melhorar o sistema em linhas, em ônibus, nesses pontos agora maravilhosos, com todas as comodidades que trazem, vão exatamente nesse sentido. Ofrecer um transporte público de qualidade, que as pessoas possam se transportar e que o...